Receitas de Cipro Net 2 e a receita de hoje é suco natural de goiaba e seus benefícios. Os benefícios da goiaba são, são vários, vou citar apenas alguns. Os benefícios da goiaba são, ela é rica em vitamina A que protege a pele e a visão. Ela é rica em vitamina C que é 3 vezes mais que a laranja, protege contra gripes, tosses, resfriados e contra infecções. Ela é rica em fibras que ajudam a reduzir picos de açúcar no sangue e para boa digestão. E ela também é rica em potássio que ajuda a reduzir a quantidade de sal no sangue. Então nós vamos agora para os ingredientes do suco natural de goiaba simples, tá? Eu fiz o suco básico, que é apenas 3 goiabas grandes cortadas, goiaba vermelha, 600 ml de água gelada. E aqui eu coloquei opcional, você pode colocar hortelã, 3 folhinhas de hortelã ou gengibre ralado ou uma folha de couve cortada. E na hora de adoçar, você pode adoçar com açúcar ou adoçante ou mel, né? É opcional, fica ao seu critério. Então o que você vai fazer? No liquidificador, você vai colocar as goiabas cortadas, né? E a água e você vai bater. É muito simples, né? Muito simples e é uma receita saudável. Porque a goiaba, ela é uma fruta que ela não é cara, né? Ela é barata. E ela é rica, riquíssima em vitaminas e minerais. E é muito bom para a nossa saúde. Aí você colocou a goiaba, você colocou a água, né? Que é 600 ml, né? De água. Aí você vai bater no liquidificador. É rápido, é questão de segundos, né? Você vai estar vendo aí no seu vídeo o tempo real que eu bati, né? Essa fruta. É muito fácil, muito simples de fazer. E é algo saudável, tá? Principalmente para o nosso intestino. Para o bom funcionamento do nosso intestino. E não é uma fruta calórica, tá? Ela não é uma fruta calórica. Aí você está vendo, ó. Tempo real, muito simples e rápido de fazer, tá? É questão de segundos. Não chega nem um minutinho. Aí depois que você bater, aí você vai ter que coar, tá? Por causa daquela sementinha. Aí você vai coar o suco. E depois é só servir. Tá aí essa receita simples de suco natural de goiaba. Então, muito fácil de fazer, né? Espero que você tenha gostado. E como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra lá no Velho Testamento. É uma passagem muito conhecida no livro de Jeremias, Profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, que diz assim, Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Repetindo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa passagem, né? E nos ensina algo interessante, né? Quando fala sobre essa questão de clamar, né? E o Senhor aqui, ele usa o profeta, dizendo assim, ó, clama a mim. Então, a nossa oração, o nosso clamor, ele tem que ter um direcionamento, né? Quando nós clamamos o quê? A Deus. Quando nós pedimos a Deus. Aí, ele mesmo fala só, se você clamar a mim, eu vou te responder. Aqui é o Senhor falando. E é interessante que a oração, a hora que a gente ora, pensa que Deus não ouve, né? Tem hora que pensa, ah, acho que Deus não está ouvindo. Parece que a oração, parece que ela não passa nem, né? Mas, Deus ouve sim. Deus, ele ouve as nossas orações. E, quando a gente fala essa questão de orar, né? É você conversar com o Senhor. É você expor diante dEle todos os seus anseios, todas as suas preocupações. E Ele está pronto para ouvir. Os seus ouvidos estão prontos para ouvir as nossas orações. Apesar de Ele saber aquilo que nós estamos passando, mas Ele quer ouvir. E, porque são situações, é tanta coisa que acontece, né? Que, muitas vezes, a gente fala com o vizinho, a gente fala com o parente. Eu já vi pessoas na rua, né? Andando e as pessoas falando sozinhas. Andando e falando sozinhas. Conversando e falando, gesticulando. Né? Porque, eu disse que são as situações, as circunstâncias do dia a dia, né? Que a pessoa fica tão desgastada diante das lutas, tanta coisa que surge. Que, daqui a pouco, a pessoa acaba até falando sozinha, né? Reclamando, murmurando, resmungando. Mas, quando nós centralizamos, né? Quando nós lançamos para o Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz assim, ó. Lançando, né? Sobre Deus, todas as nossas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando nós lançamos para o Senhor. Quando nós derramamos o nosso coração, né? Esse tempo de derramar, de falar com o Senhor e de ser sincera. Né? E Deus se agrada disso. Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir, sim, o nosso clamor, né? E não só ouvir. Ele quer responder. Ele quer nos dar um direcionamento. Porque tem situações que tem hora que a gente não sabe o que fazer. Né? A gente não sabe para onde ir. Como agir. Né? Você que é esposa. Tem uma situação delicada, né? E você não está sabendo como agir nessa situação. Muitas vezes com o seu filho ou a sua filha. E você não está sabendo lidar com essa situação. Então, é essa hora que a gente busca, Deus, um direcionamento. Para Deus nos estar nos ensinando como agir diante, né? Dessa dificuldade. Ou talvez até um ambiente de trabalho, eu não sei. Alguma coisa que acontecia que você não está sabendo. Mas como é que eu vou fazer? Como é que... Mas aí Deus, Ele te dá todo um direcionamento. Ele vai te dar sabedoria. Como você agir, né? No tempo certo e na hora certa. Porque há situações que as pessoas acabam se precipitando com palavras. Com ações, né? Tomam decisões precipitadas. E acaba, em vez de melhorar a situação, acaba piorando. Então, é muito bom quando nós clamamos. Quando nós colocamos diante de Deus. Né? E crendo que Ele vai responder. Que Ele vai dar um direcionamento. Aí a palavra diz assim, ó. Clama a mim. A primeira... A nossa parte. Falar com o Senhor. Qual é a parte do Senhor? Ele vai nos responder. Aí ele diz assim, Ele fala. Anunciar-te. Né? Coisas grandes. E firme. Não é coisa oscilante, não. Né? Firmes que não sabe. Sabe por quê? Deus, Ele nos surpreende. Até a hora que a gente fica pensando numa solução, diante de um problema, diante de uma dificuldade. Mas, Deus, Ele tem algo muito melhor para fazer. Ele tem algo muito melhor para nossas vidas do que aquilo que nós estamos pensando, do que aquilo que nós estamos imaginando. Deus tem algo além. Porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Então, é importante nós termos esse relacionamento com Deus. De a gente poder conversar com o Senhor. Pode notar que quando a gente ora a Deus, a gente sente depois o nosso... Muitas vezes a gente chega numa oração com o coração meio pesado, né? Pesado, preocupado. Mas, depois que a gente ora, a gente sente uma leveza, a gente sente... É Deus. É Deus. Né? Nos dando paz. Confortando o nosso coração. Tranquilizando o nosso coração. Porque não vai adiantar a gente ficar agitado, ficar nervoso. Não vai adiantar. O nervosismo não vai resolver. Vai até piorar. Então, a melhor coisa que tem é você orar, clamar e aguardar que Deus vai estar respondendo. Você vai estar fazendo a tua parte, né? Vai continuar. E Deus vai estar te direcionando na tua família, com relação ao seu esposo, com relação aos seus filhos, com relação à sua área profissional, área ministerial, né? Todas as áreas. Deus age, principalmente a área financeira também, né? Tem pessoas que estão passando por crise, né? Mas Deus tem solução. Ele vai estar abençoando, vai estar abrindo uma porta, vai estar te dando um direcionamento. E você vai superar essa dificuldade, você vai superar essa crise que você está passando. Esse momento delicado que você está vivendo hoje, isso vai passar. Guarda essa palavra que eu estou falando para você hoje. Né? Vai passar. Dias melhores virão. Creia nisso. Não se desespere. Creia que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. No lugar da vergonha, vai ser dupla honra. Deus vai estar te exaltando nessa situação. Deus vai estar exaltando o nome dEle e você vai ver a glória de Deus nessa situação. Não se desespere. Confia no Senhor. Clame ao Senhor que Ele vai te responder e vai te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal, Disciclo Net 2. Fique na paz. Tchau. Tchau. Tchau.